Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as novidades de novembro pela editora Panini e já vou adiantando para vocês que tem um cupom especial que vale só até hoje onde você ganha 20% de desconto em todos os quadrinhos do site da Panini o cupom e o link para você conseguir o desconto e ajudar aqui o canal do HQzaço vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo então já aproveita que é cupom relâmpago, vale só até hoje e vale para pré-venda então todos esses quadrinhos que eu estou anunciando aqui se estiverem lá já em pré-venda vocês podem aproveitar com esse cupom que você vai ter os 20% de desconto, aproveita então vamos descer aqui bem rapidinho, mostrar para vocês nós temos em Mangá esse Beast Complex para quem curte o Beastars, temos um novo título da mesma autora 34,90, 192 páginas eles nos disseram muito bem do que se trata se é uma continuação, se se passa uma história paralela ao mesmo tempo de Beastars a gente sabe que o protagonista, o Legoshi, ele participa aqui não sei se como protagonista, mas provavelmente uma aparição de homenagem Sakamoto Days foi pedido pelo que eles falaram, tiveram muitos pedidos sobre esse quadrinho aí ele está saindo por 33,90, 192 páginas Undead Unluck também, novo mangá e aparecendo 33,90 por 192 páginas desses daqui, aliás eu vou falar para vocês quais que eu vou pegar o Beast Complex eu vou pegar, então vai ter review no canal mas aqui não sei não Kingdom Hearts 2, o volume 1, começando uma nova fase agora com o volume 1, 179,90, 400 páginas capa dura, se não me engano isso aqui em cores Dias Demoníacos, que é um mangá também só que naquele formato específico de 20 por 31, grandão 256 páginas e aquela capa FSC Supremo, que é o mesmo do X-Men Grand Design saindo por 199,90, tem relação com os X-Men o espetacular Homem-Aranha, o número 44 porque eles deram destaque, porque aqui nós temos um especial de aniversário de 60 anos então nós temos a Amazing Fantasy número 1000 e também recolorido, a Amazing Fantasy 15 e a Amazing Spider-Man número 1 essa talvez eu deva pegar, devido a ser o número 1000 e ter esse lance de recolorido com histórias clássicas e temos também a participação do New Game no roteiro aqui nós temos as tiras do Homem-Aranha o volume 4, por 199,90 mais um encadernado do Homem-Aranha, as Graphic Novels aqui é um material em capa dura, quase 300 páginas por 114,90 reunindo todas as histórias em formato Graphic Novel do Homem-Aranha então compila aí diversas, como vocês estão vendo diversos roteiristas e artistas participando Homem-Aranha, negócio de família e terra selvagem negócio de família já saiu por aqui algumas vezes vocês lembram dessa capa clássica aliás, eu acho que já fiz review aqui no canal temos aí um adendo com terra selvagem junto 66,90, 144 páginas então quem perdeu, uma história bem interessante O Justiceiro por Gatiennes, o volume 2 serão 3 ao total eu fiz review recente do volume 1 é sensacional, vai atrás disso que vale a pena 179,90, 424 páginas Fortnite vs Marvel, a Guerra do Ponto Zero capa cartão, 160 páginas e 49,90 aqui compila as edições 1 a 5 e vai ter um código especial apenas um código nesse título aí pra quem tá colecionando e pegando esses códigos pro jogo Miracle Man por Neil Gaiman, volume 1 esse daqui é de 2015 compila os capítulos 1 a 6, 89,90, 192 páginas então é um material mais recente aí agora nas mãos do Neil Gaiman pra quem curtiu Miracle Man, vai atrás no Marvel Essenciais, pra quem perdeu nós temos os novos Vingadores Illuminati por Brian Michael Bendis está indo por 66,90, 136 páginas é uma fase de 2006 é interessante essa história na Amor às Profundezas também no Marvel Essenciais pra quem ainda não tem esse título por 66,90, 136 páginas capa dura, Peter Milligan mostrando um roteiro sensacional nesse quadrinho aqui o Oz, volume 5 Estrada para Oz se não me engano vão ser 6 volumes 66,90, 136 páginas eu já li o volume 1, volume 2 muito bom eu fiz review aqui no canal, aliás ó o Omnibus o Omnibus do mês é esse, o Tropa Alfa por John Barney saindo por 249,90 quase 800 páginas compila a Tropa Alfa 1,29 e Secret Wars 2,4 roteiro e arte por John Barney essa fase é muito elogiada eu confesso pra vocês que eu não li mas é um dos grandes trabalhos do John Barney a galera que leu a maioria gosta, né então é um, digamos, um tiro certeiro esse aqui eu pretendo comprar e trazer sim no canal olha que coleção curiosa os anos 2000 o Renascimento da Marvel são encadernados serão 10 volumes em capa cartão 240 páginas e 39,90 ele vai formar essa lombada com o nome dos personagens vocês estão vendo essa lombadinha abaixo que forma e os volumes vão ser dos Vingadores ó, a fase do Brian Michael Bendis e Frank Shaw o Pantera Negra também vai sair aquela fase de 2005 de 98 aqui também a Viúva Negra Capitão América o Deadpool também vai sair com as fases específicas são histórias não inéditas mas que já saíram mas pra você que talvez seja um leitor novo caia bem o Homem de Ferro por Warren Ellis a Fênix o Homem-Aranha por John Romita Jr Wolverine por Mark Millar o X-Man por Grant Morrison Frank White que já saiu até recente então é uma coleçãozinha aí mais digamos pra iniciantes o Batman Especial volume 10 focado no Robin Tim Drake 36,90 144 páginas esse eu vou pegar Fábulas Batman vs Big Dead Sea Black Label então é um selo adulto a gente tem um crossover do Batman com o personagem do Fábulas aquele mesmo Fábulas do Bill Willingham tanto que ele faz o roteiro desse quadrinho vai ser capa dura 160 páginas por 74,90 vou comprar e fiquei curioso confesso pra vocês Robbins capa dura 66,90 essa fase do Tim Sale cumpri as fases de 1 a 6 de 2021 uma fase mais recente tem polêmica aqui disseram Sem Balas o volume 5 a última edição de Sem Balas eu tenho todos que saíram até o momento do Brian Azzarello e do Eduardo Risso 209,90 496 páginas e compilas edições 81 a 100 fechando a série principal temos o esquadrão suicida o alvo coringa do selo DC Black Label 160 páginas por 74,90 também uma fase do Brian Azzarello e Alex Malev sensacional na arte Guerra pela Terra 3 também por 74,90 256 páginas Hitman edição de luxo volume 3 do Gartienes 179,90 424 páginas sensacional o volume eu fiz review aqui também o Fábulas volume 10 edição de luxo 164,90 384 páginas Will the Cats por Alan Moore olha só do selo DC Vintage 169,90 392 páginas roteiro do Alan Moore isso é que eu lembro dos anos 90 essas histórias aqui lembro de ter lido alguma coisa não sei se eu vou pegar talvez esteja no meu alvo Star Wars The Mandalorian primeira temporada por 79,90 pegando o embalo da série não poderia ser diferente o Avatar volume 2 a próxima sombra 52,90 96 páginas Tex A Máscara do Terror da Biblioteca Tex e que capa bonita 144,90 roteiro Claudio Nise 336 páginas é que eu queria cinema purgatório por Alan Moore é uma republicação 74,90 com pelas fases 1 a 18 somente histórias do Alan Moore e O'Neill Kevin O'Neill isso é que eu já fiz você viu no canal também dos primeiros vale a pena e é isso galera comenta aqui embaixo qual que é o seu grande destaque se você vai aproveitar esse cupom relâmpago também não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal da HQzaço e até o próximo vídeo valeu Música 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 Música